Olá minha Paraíba, muito boa tarde, quarta-feira dia 28 de junho de 2023, estamos ao vivo começando aqui mais um Rede Verdade para você que acompanha a programação da sua TV Arapuã. Olha só, quando ela foi criada em 1928, ainda na gestão do então presidente Washington Luiz, ela era chamada de Polícia das Estradas. Foi em 1945 que ela ganhou o nome, que é usado ainda hoje, Polícia Rodoviária Federal, que cuida aí, fiscaliza e acompanha nossas rodovias aqui no país como um todo. Vamos bater um papo, mergulhar sobre a atuação da PRF aqui na Paraíba hoje, o meu convidado é o superintendente da PRF na Paraíba, Pedro Ivo, que está aqui conosco. Pedro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, em nome de toda a equipe aí da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, viu? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, é sempre um prazer a gente estar aqui batendo esse papo para contar um pouco da história da PRF e como é a nossa atuação no dia a dia. Bacana, vamos conversar sobre isso muito, antes lhe convido para acompanhar essa informação da manhã de hoje, o governador João Azevedo, foi publicado no Diário Oficial do Estado, o governador João Azevedo decretou o estado de emergência em saúde pública aqui na Paraíba, em função dos casos de síndrome gripais aqui no Estado. Nossa equipe entrevistou o governador sobre o propósito dessa decisão aqui na Paraíba. É para que a gente possa ter muito mais flexibilidade nas ações e rapidez na resposta. O governo do estado, nesses últimos dias, tem feito uma ação muito forte, não só na campanha de vacinação, porque é fundamental e continuamos insistindo para que a população se vacine, vá aos postos de saúde, se vacine, porque a síndrome respiratória grave ainda está ocorrendo, são muitos casos e fazer com que a gente tenha a resposta mais rápida, você precisa ter essa condição. Esse decreto vai nessa direção porque algumas medidas precisam ser tomadas, abertura de leitos, às vezes, aquisição de um medicamento rápido e a gente precisa estar nessa condição. Por isso que esse decreto, mas as providências já vêm sendo tomadas há muito tempo, nós já abrimos mais de 40 leitos de UTI pela Paraíba toda, para atender a essa demanda que é constante e que volta a dizer, e eu apelo a consciência dos pais para que levem suas crianças para vacinar, e os adultos que ainda não complementaram o segundo ciclo de vacinas com relação à Covid, com relação à influenza, que procurem os postos de saúde para se vacinar. Tá aí, o registro da informação. Bom, Pedro Ivo, superintendente da PRF aqui na Pareba, quando é que você entrou aí nos quadros da PRF, Pedro? Eu sou PRF desde 2009. 2009, você entrou no concurso em 2009. Eu entrei, trabalhei no Pará, na Floresta Amazônica, morei em Santarém, trabalhei ali na região de Itaituba, depois fui removido para o Paraná, trabalhei... Esse tempo todo até chegar na Paraíba? Isso, aí trabalhei na fronteira, trabalhei na região sul do Brasil. E depois, em 2013, eu retornei aqui para João Pessoa, que é a minha cidade natal, eu sou de João Pessoa, e trabalhei aqui no estado inteiro, né? Sempre trabalhei... Então, de 2013, são 10 anos, você tomou posto como superintendente e quando? Em março de 2000, nesse ano, em março desse ano. Você assumiu março desse ano, na PRF. Qual o tamanho, para a gente ter uma noção, nosso telespectador ter uma noção, qual o tamanho da PRF aqui na Paraíba, Pedro? E qual é a área de atuação dela, assim, a quantidade de estradas, enfim, que vocês atuam? Sim. No Brasil, temos aproximadamente 75 mil, né, quilômetros de rodovias federais. Sobre a responsabilidade do olhar da PRF. Da Polícia Rodoviária Federal. Na Paraíba, chega perto de 1.300 quilômetros, são 12 rodovias federais. 12 rodovias federais na Paraíba, 1.300 quilômetros que vocês tomam conta. Aí eu lhe pergunto, tem efetivo para isso e tem equipamento? Como é que vocês estão do ponto de vista de RH e de estrutura atualmente aqui na Paraíba? Sim. É, Luiz, de efetivo nós estamos sempre aquém, né, porque a polícia cresceu muito, né, a PRF no Brasil cresceu muito e na Paraíba também. Nós conseguimos, devido a nossa capacitação e nossa técnica, com o tempo as atribuições foram chegando. Aumentando. Aumentando, né, aumentando. Mas o efetivo não aumentou na mesma proporção. Por exemplo, temos hoje 313 policiais trabalhando. Só que se você colocar aí, né, férias, né, que todo trabalhador policial, ele é um trabalhador. Né, então ele precisa tirar férias, tem sua carga horária, tem sua escala. E aí quando você pega esse efetivo, ele não é suficiente para a gente dar, prestar o serviço, né, que a gente quer prestar para a professora. O que exige uma demanda maior de quem está atuando. Isso. Qual é a rotina de vocês, de um agente da PRF? Só para a gente entender ali, como é que ele tira o serviço para a gente entender. Temos a escala de serviço que trabalha nessas unidades operacionais que vocês encontram aí nas rodovias quando estão transitando. Né, esse policial trabalha 24 horas e folga 3 dias. Direto 24 horas? 24 horas direto. E na folga, né, ele não pode ter uma outra profissão, ele tem que ficar à disposição, né, para prestar algum serviço ou para ser acionado pela instituição. Então esses policiais trabalham nas unidades operacionais. Em tempos normais? Tempos normais, né, mas por exemplo, quando ocorre uma operação São João, né, com certeza o efetivo ele fica mais, é, sendo mais necessitado, né, fica sendo mais demandado. E aí essa escala, aí essa folga, ela sempre é mais reduzida. Ou seja, um concurso público ficaria muito bem. Vocês têm alguma sinalização? Receberam alguma sinalização nesse sentido? Nós temos aprovado o último concurso ainda. Ainda chamando? Ainda temos, né, estamos esperando que ocorra mais um curso de formação, né, até para quem tem interesse em entrar na PRF, né, provavelmente no próximo ano surge um concurso, né, eu sou superintendente, estou superintendente, né, sou PRF já há 14 anos, mas recomendo demais a profissão. Olha só. Eu acho que você, Luiz, presta um serviço à sociedade que ele é único. Nosso objetivo como instituição é salvar vidas. Mesmo eu que trabalho na parte administrativa, né, na parte de gestão, tudo que nós pensamos no dia a dia é salvar vidas. E nosso policial na Ronda, que vocês encontram aí em fiscalizações também. Então é uma atribuição, é uma instituição que merece ter pessoas e merece ser valorizada. E eu digo sempre, a gente tem o costume de olhar a PRF como um obstáculo dentro da sua viagem, né, porque será que eu estou todo regularizado aqui para fazer e tem a PRF como obstáculo, mas na verdade a PRF, na maioria dos casos, é um grande ponto de salvação mesmo ali de algum problema que você tem na estrada. Eu particularmente já passei por isso e foi na PRF que eu encontrei ali toda a assistência e todo o retorno. Vamos falar sobre isso também, mas para a gente ter uma noção da Paraíba, especificamente. Quais são os trechos aqui na Paraíba mais perigosos, Pedro? Aí faz um retrato para a gente, tanto do ponto de vista de perigosos, do ponto de vista de acidentes mesmo, quanto de rotas de crimes. Aí são dois espaços aí. Quais são os trechos aí? Qual o diagnóstico das estradas na Paraíba? São boas estradas, não são? Enfim, sim. Para contextualizar, né, a PRF tem atribuição de segurança viária, né, que é tratar para que as pessoas não se lesionem no trânsito, e tem atribuição de segurança pública de combate à criminalidade. Certo. Com relação a acidentes, né, temos trechos muito críticos em João Pessoa, principalmente, na região metropolitana de João Pessoa. Então pegamos aqui do quilômetro zero de Cabedelo até o quilômetro 40, ali nas proximidades da Alpargatas, que são trechos críticos de acidentes, inclusive já estiveram entre os 100 mais perigosos do Brasil. E aquele trecho ali próximo à Alpargatas, né? Do zero ao 40, né, que vai lá do porto até Alpargatas. Por que isso? Porque a rodovia, com o tempo, ela foi cruzando as cidades. As rodovias, as cidades engoliram as rodovias. Vira uma via urbana, praticamente. Vira a principal via urbana de Cabedelo. E é. Vira uma das principais vias, ruas, avenidas de João Pessoa. E aí todo o trânsito, todos os valores da sociedade, eles desembocam na rodovia. Então o que você percebe é que, como você falou, né, as pessoas veem a PRF como fiscalização. Mas começa muito antes disso a polícia. Começa com prevenção, em saber quais pessoas estão ali transitando e como evitar que o comportamento da pessoa não cause acidentes. Então na Paraíba, essa região metropolitana, é um trecho muito crítico. É o trecho mais difícil. E nos últimos anos nós tivemos um problema aqui nesse trecho, que foi a triplicação. Essa obra, o que é que está acontecendo? Qual é o entrave e qual foi a demanda que vocês tiveram a mais por causa dessa obra? É, Luiz, esse trecho, né, e até para a população entender, né, são já sete anos de obra. Tivemos 19 mortes, né, o que é um... são muitas pessoas. O que a gente sempre conversa, né, com as instituições é que precisa fazer um planejamento. As instituições precisam conversar antes de começar uma obra, porque isso interfere não apenas na rotina de quem transita, mas na rotina de quem mora nas regiões, nas margens da rodovia. Então se a gente pensar, né, vamos pegar aqui um acidente específico como um atropelamento, né, que ocorre muito por ser um trecho urbano, né, quem é que morre atropelado? Quem é que, a gente pensa, quem é que vai atravessar uma rodovia caminhando e morre atropelado? A pessoa que é pobre. Dificilmente você vai ver uma pessoa, né... Sim, que é o morador ali da região ali. É o morador que está cruzando, que está trabalhando, que vai pegar o ônibus, né, que aí é atropelado. Então, esse planejamento de conversar com a sociedade é preciso antes de fazer uma obra dessa magnitude. Então são sete anos de acidentes... Tem que ter um processo de conscientização da própria população que vai servir aquela intervenção daquela obra. E aí entra no que eu falei anteriormente. A PRF, a polícia, não é só fiscalização, ela é prevenção. É preciso esse caráter educativo, não só da PRF, de qualquer policiamento, de qualquer instituição que trabalhe com trânsito, ele tem que trabalhar a educação da população. E aí quando você vem com uma intervenção forte numa localidade, como é uma triplicação, se não houvesse processo de conversa, de convencimento, de que ali vai haver uma intervenção que vai complicar o trânsito, ocorrem mortes e ocorrem manifestações. E que é condizente com... E ali você precisou fazer um movimento diferenciado para atender essa obra da triplicação enquanto ela está em curso? De início, né? Tirando policiais de outros locais, inclusive. No início, né, foi uma empresa que era contratada, né, isso aí já não cabe a nós, isso aí já é uma atribuição do DENIS. Isso. Depois essa obra passou para o Exército, né? O que é que compete agir? Além de aumentar a fiscalização de rondas, né, de presença no trecho, é tentar fiscalizar com que essa sinalização seja condizente com o local. Só que essa obra, ela é dinâmica, né, ela... diariamente ela muda, né, então foi preciso trazer efetivo de outros postos, né, deixar de atender algumas ocorrências, concentrar a nossa rotina operacional para aquela localidade. E aí isso interfere na nossa rotina e interfere, né, no nosso dia a dia. E aí, consequentemente, o serviço que teria de uma forma, passa a ser de outra. Agora, as pessoas ali, qual é o problema ali? Como PRF, você indicaria para os órgãos responsáveis, problema de sinalização ali, tem problema de sinalização, para que as pessoas entendam, quais são as orientações para quem transita muito nesse trecho das obras da duplicação? As pessoas, né, dos usuários. Primeiramente, atenção. Tem muita atenção porque ela é dinâmica, né, diariamente a sinalização muda. Na parte de Cabedelo já está quase, né, boa parte sinalizada, mas agora vai começar em João Pessoa. Então, os problemas que aconteciam em Cabedelo tendem a acontecer em João Pessoa. As instituições é para estarem sempre diligentes para melhorar a sinalização, para que o usuário entenda o que ela quer dizer para a pessoa que transita. É preciso que quando eu ou você estejamos ali transitando, eu entenda o que é que aquela sinalização quer me dizer. seja de dia, seja de noite, seja na velocidade correta, seja na velocidade inclusive irregular. Eu preciso entender que ali dá um desvio, que ali tem um buraco, que ali tem uma lombada. E aí essa conversa entre órgãos é fundamental. Sem esquecer a educação do povo que mora nas margens. Lombada eletrônica. Qual é a sua, com base na experiência, qual é a visão da PRF em ela? As pessoas reclamam muito, consideram as lombadas eletrônicas grandes indústrias, da multa e tal, essa coisa toda. Mas elas são fundamentais, não são com a visão da PRF. Qualquer redutor de velocidade, ele tem a sua função de existir. Você acha que é importante? E esse estudo, ele é feito temporariamente pelo DENIT, de onde colocar aquela lombada eletrônica, aquele redutor, em específicos locais. Com o tempo, Luiz, muitas vezes com a educação do povo, essa lombada, esse redutor, ele não mais é condizente com o local. E aí, às vezes, ele precisa ser retirado. Mas na grande maioria das vezes, o estudo do DENIT, ele é muito técnico. Realmente o DENIT é um órgão técnico muito bom. Ele é colocado em um local que realmente acontece em acidentes. Da mesma forma quando é um radar nosso, esse radar portátil que o PRF utiliza no dia a dia. A gente utiliza os radares em locais onde são pontos críticos de acidente. Onde já aconteceram acidentes de saída de pista, ou saída de leite carroçável, devido a excesso de velocidade, devido a alguma intervenção ou alguma curva que existe naquele local. Então, quando se escolhe um local para colocar um equipamento desse, ou se utilizar um equipamento desse... Ou seja, tem um estudo prévio de acidente. Tem um estudo prévio, o fundamento para isso. A gente fica pensando que é pegadinha para pegar mesmo o cidadão ali, para multá-lo. Na verdade, já é fruto de um ponto em que, se não tivesse isso, você estaria contabilizando, talvez, feridos e mortos. É isso? Tanto que, há tempos atrás, houve uma redução da quantidade de radares, se limitou à utilização, e isso teve consequência na violência no trânsito. A gente não pode deixar que o caminho que a gente vinha seguindo de redução de mortes no trânsito, deixe de continuar caindo, por algum momento de algum pensamento diferente. Esses equipamentos, quando se estuda corretamente, ele tem efetividade, ele realmente faz com que a violência diminua. Lei seca, a questão das pessoas ainda bebendo e dirigindo, e ir nas rodovias, que parâmetros você faz? Já foi melhor? Enfim, já essa coisa reduziu, as pessoas estão desrespeitando mais, com base nas operações que vocês têm feito. O que é que vocês têm encontrado? O motorista mais irresponsável em relação a isso, ou não? Bom, a lei seca fez agora 15 anos, 15 anos da lei seca, que é a tolerância zero. Eu percebi, com o tempo, você percebe que se relaxou um pouco no comportamento da população. Por quê? Falta de fiscalização? Falta. Eu acho que não só da PRF, por ter crescido demais a atribuição, a gente precisa dar um enfoque maior na fiscalização de embriaguez, mas não só da PRF. É porque a gente não consegue colocar um PRF em cada localidade. Eu acho que tanto dos demais órgãos, mas aí, Luiz, o primordial, e que é o fundamento de quando se cria uma lei, é que essa lei, com o tempo, modifique ali o comportamento da população, e ela entenda que dirigir sob influência de álcool vai interferir na sua dirigibilidade. Hoje em dia, a gente encontra menos acidentes, com a causa de embriaguez, de influência de álcool, mas na rotina, nas fiscalizações, continua o condutor dirigindo sob influência de álcool. Mesmo com o aumento de pena, mesmo com a criminalidade, com a situação de crime, continua ocorrendo a ingestão de álcool. O Pedro, vocês são, naturalmente, vocês trabalham com o público e vocês, diariamente, estão abordando pessoas das que estão erradas, das que estão certas, das que estão erradas e acham que estão certas, e das que estão certas e erram na abordagem. Vocês são treinados para controlar esse limite daquilo que é abuso do poder e daquilo que é, enfim, do ponto de vista da reação das pessoas que são abordadas, ninguém gosta de que o carro seja parado, desça, veja aquilo, aquilo. Qual é o dia a dia? Isso gera um estresse para essa relação de vocês, como profissionais, das rodovias desse país? Até para começar a minha resposta, eu acho que a gente pode falar sobre a saúde mental de profissionais policiais. A cada momento que você faz uma abordagem, é um momento de tensão. Você não sabe quem está ali naquele veículo. Você não sabe se é uma pessoa com sua família, mas também se é uma pessoa em uma situação de crime. Mal intencionada ou... Então, a cada abordagem é uma situação crítica para o policial que gera tensão e aí se interfere na saúde mental do policial. Tanto que a gente, mesmo com as capacitações que temos, anualmente temos capacitação de abordagem. Como você abordar o usuário de forma cortês, como você abordar o usuário, o condutor, de forma com urbanidade, dentro de uma segurança da equipe, para evitar ocorrências. Só que nem sempre a ocorrência termina como a gente quer, mesmo com segurança, muitas vezes ocorrem, existem ocorrências que acontecem, como aconteceu há tempos atrás. Isso gera para a instituição um certo questionamento, mas gera também para a instituição uma vontade e um estudo para melhorar nosso procedimento. Para tratar o usuário como ele deve ser tratado. Mesmo que seja um criminoso, ele merece ser tratado dentro dos direitos que ele tem. Existem limites para a instituição, para o policial. É para evitar algum abuso. Certo. Então, a gente acompanhou, o Brasil acompanhou alguns casos específicos, em algumas localidades no país, de uma abordagem ali um tanto quanto excessiva. Vocês trabalham também com esse limite, com esse cuidado. Sim, né? Nossas abordagens, elas são estudadas. Quando as abordagens, elas saem do padrão, a gente faz um estudo sobre elas, estudo de caso, aprimora nosso procedimento, faz capacitações, entendendo o que aconteceu ali, para que isso evite acontecer. Por quê? Ou um policial vai sair lesionado, ou um policial vai ser responsabilizado, ou a pessoa vai, de alguma forma, ter alguma lesão, ou vai, como foi o caso recente, falecer. A gente precisa, Luiz, entender que se nós não estudarmos a instituição, se nós não tivermos um olhar crítico para dentro de nossa instituição, e não pensarmos o que está acontecendo, a gente não evolui. A PRF chegou até aqui devido a muito estudo. Nossa técnica, nossa doutrina, ela evoluiu com estudo, tanto na parte de segurança viária, como na parte de combate à criminalidade. Só para complementar, Luiz, lembrando que toda a nossa abordagem começa com o trânsito. Normalmente, a gente, quando vai abordar os veículos, os comandos que vocês veem aí nas rodovias, começa com uma fiscalização de trânsito, que é a nossa essência. Segurança viária é a nossa essência. Uma polícia cidadã é a nossa essência. Uma polícia que salva a vida é onde a gente começa. E aí as coisas evoluem. Quais são hoje, para quem está acompanhando a gente, olha, quais são hoje os casos mais comuns de apreensões de veículos, do ponto de vista, é falta do pagamento aí do licenciamento, do IPVA, dos impostos em si, são itens de segurança, qual é a orientação que você dá nesse sentido, com base nos números que vocês têm? E eu lhe pergunto até mais, no debate mais profundo, a lei não é extrema de, o cidadão está lá, atrasou um licenciamento, aí apreende o veículo, o cara fica na beira da estrada, nem resolve o pagamento, nem tem como voltar, enfim, não teriam outros caminhos. Se é assim, ó, você tem aqui 15 dias para ir para casa, paga isso, depois, qual é o índice maior de apreensão, de dificuldade de quem vai viajar, por causa de não ter medo da PRF? Não precisa não ter medo da PRF, pessoal. A PRF é uma polícia, né, que só de usuários, Luiz, que a gente auxiliou nesse ano já, são mais de 1.600. Auxiliou com o quê? Auxiliou com trocar o pneu, auxiliou com a família estar ali à noite, né, numa rodovia e o PRF vai lá para... Problema do carro. Só provavelmente para aguardar ali, né, chegar um socorro. Então, tem a PRF como uma parceira, né, que é, na verdade, o que a gente realmente é. Com relação a apreensões, né, o licenciamento, né, é uma questão até se a gente pensar em termos mais profundos do que é ser polícia, né, porque muitas vezes uma pessoa que não pagou o licenciamento é porque não teve condição de pagar. E a gente, se a gente retém o veículo, muitas vezes, do trabalho daquela pessoa, a gente está até replicando desigualdade. É o que a gente não quer. A gente quer ser uma polícia que multiplique a humanidade e não replique desigualdade. Mas a gente fica vinculado à lei. Se a lei determina que a gente tem que fazer a remoção, o policial, ele não tem a discrecionalidade de não remover. Há tempos atrás acontecia, há tempos acontecia de não termos um pátio contratado. Então, se você viesse conduzindo com o licenciamento atrasado, que fosse abordado, existia a possibilidade de dar um prazo para regularizar. Pois falta do espaço de apreensão do carro. Houve uma flexibilidade, da legislação também se flexibilizou. Hoje não. O policial que flagra um veículo sendo conduzido com licenciamento atrasado, ele tem que remover. É a lei que exige. Eu entendo, aí já é uma questão pessoal, de que muitas vezes ele nem é uma questão de justiça, mas é uma questão legal. Está na lei. A discussão de como flexibilizar, a gente leva para cima. Mas aí são os legisladores que têm que pensar, inclusive, na condição social da população, do país, se realmente é necessário você ficar com o veículo... Quantas apreensões vocês já fizeram em 2023, mais ou menos? Se aproximar, vocês já têm... É um número grande. É, são muitos. Agora, eu tenho, né, bem claro, assim, quais são as principais, né? O licenciamento é uma das principais. O licenciamento é o principal. Mas o nosso foco, Luiz, não é nem tanto a questão tributária, nem de taxas, mas sim a questão de segurança viária. O que o policial olha inicialmente é se o veículo tem condição de transitar com segurança. E não levar risco. Mas só para saber, para a curiosidade das pessoas, vocês têm equipamento tecnológico hoje e o sistema de informatização conectado com os detrans, enfim, com a secretária de receita, que você consegue bater o olho ali na fotozinha, na placa do carro e conseguir saber já a vida toda daquele veículo e daquele condutor, quando ele naturalmente apresentar isso. Vocês hoje, não adianta o cara dizer, não, mas esse carro, não sei o quê, vocês têm isso. Então, bastante passou do lado, a viatura passou do lado. Não precisa nem da blitz, necessariamente, é isso? É, com certeza, né? Com o tempo, uma grande evolução que a PRF teve foi a evolução tecnológica. Então, no nosso aparelho celular, nós conseguimos constatar a história do veículo praticamente desde a sua saída da montadora. Então, chegamos até a consulta do licenciamento anual, porque somos interligados aos detrans de todo o Brasil. E esse intercâmbio, essa ligação entre os órgãos é fundamental não apenas para a questão de fiscalização de trânsito, mas também para a fiscalização de crimes. Por exemplo, nossa parceria com a Secretaria de Fazenda, que é sensacional. Todo dia aprendemos cargas ilícitas, cargas sem o pagamento do tributo, ou veículos que foram roubados devido a essa interligação entre os órgãos. Tem o trabalho também de pressão de drogas, de combate ao tráfico e tudo. Vamos falar sobre isso no próximo bloco aqui. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta conversando com o superintendente da PRF aqui na Paraíba, Pedro Ivo. Um minutinho só. Um minutinho só.